a forma correta de virar é sempre pegando o trabalho pronto e levando para outra mão para cima desse jeito, se você colocar ele assim por baixo da mão ele vai ficar com esse fio aqui do novelo na frente do trabalho e atrapalha os próximos pontos, então entrega sempre levando ele de baixo para cima para outra mão e aí você pega novamente a agulha, solta o fio e reposiciona ele no dedo para trabalhar e ele vai ficar sempre aqui na lateral, não fica aqui na frente do trabalho. Para fazer o primeiro ponto alto da próxima carreira veja que em cima dos pontos altos nós temos esses dois fios e eu vou aqui no último ponto ou seja no mesmo ponto que sai essa laçada vou segurar a laçada, vou introduzir a agulha pegando somente uma das laçadas aqui do ponto alto, vou buscar o fio que vem do novelo, passo somente nessa primeira laçada e formo duas laçadas na agulha, veja como fica a lateral. Agora vou buscar o fio e passar nessas duas laçadas para formar um ponto baixo, mais uma corrente para dar altura do primeiro ponto alto, se você não tem costume de fazer assim pode fazer duas ou três correntes virar o trabalho e começar a segunda carreira sem nenhum problema. E aí